Eita, demorei, hein? Fiquei parado olhando o que estava acontecendo. Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adélio Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil. Simbologia, começamos com Oxalá. Se você não assistiu Oxalá, você não vai entender nada do que a gente está dizendo. Vamos agora, e agora quer dizer, neste momento, Obaluaê. Coloca a lousa, sobe a lousa, simbologia de Obaluaê. Bom, a gente tem um quadro preto, então vamos colocar branco aqui, ok? Símbolo de Obaluaê. O fato de estar torto é uma questão da minha cabeça, ruim, ok? Uma cruz e os seus raios. Obaluaê é o senhor das curas, mas também o senhor das passagens e da morte. Se a sua doutrina é de Umbanda Sagrada, existe uma divisão de Obaluaê com Omolú. sendo Obaluaê o senhor das passagens, estando ali na linha da geração e Omolú na linha da evolução e Omolú na linha da geração. E Emanjá, Omolú na última linha, na linha da geração, sendo Omolú o senhor da morte. Na evolução, Obaluaê, Nanã, sendo que Obaluaê o senhor das passagens. Se você não é de Umbanda Sagrada, esquece tudo isso que eu falei agora de evolução, geração. É Obaluaê e Omolú a mesma divindade. O senhor das passagens, da morte e da cura. Aqui, o cruzeiro irradiando, chamando os espíritos para o caminho de Deus. O final, a passagem, a morte, a renovação. Simbologia de Obaluaê para aplicação na sua vida. De caráter aberto, porque é símbolo. Ponto riscado é diferente de símbolo. Explico na nossa aula sobre Oxalá. Curtinho, do jeito que eu acho bacana, dois minutos e meio. Curta, compartilhe, comente, entre no aderidesimões.com.br ou fale conosco no 1399-200-0248 por WhatsApp. Ok? Um grande abraço. Até amanhã, quando falaremos sobre Iemanjá.